Bom dia! Por que fazer o jejum? O jejum é um momento apropriado para parar, refletir e meditar sobre seus valores, seus princípios de vida e suas crenças. O que norteia sua vida? O que é importante para você? Que exemplos quer deixar para os seus filhos ou para o mundo? Qual é a sua missão neste planeta? E o autor diz, penso que o jejum seja uma maneira interessante de obter as respostas para estas perguntas. Acredito também que este jejum não deve ser necessariamente só de alimento. Você pode fazer um sacrifício para acessar a sua divindade e entrar em conexão com o seu eu superior. Pode fazer um jejum de comportamentos, vícios, pensamentos e sentimentos. E nesse dia do jejum, substituí-lo por comportamentos que lhe fortaleçam, hábitos saudáveis, pensamentos nobres, sentimentos que o impulsionem. Porém, cuidado para não fazer desse jejum um fardo pesado e usar esse processo de grandeza espiritual maravilhoso para se vitimizar. Boa jornada, bom jejum!